Muitas caras novas no futebol tocantinense nesta temporada de 2024. União trazendo jogadores, reforçando o elenco e o baiano, que é conhecido também no mundo do futebol, mas tem outro nome também, né Rafael? Sim, bom dia a todos, né? Eu me chamo Rafael Santana, venho da Bahia, Felipe Santana, né? E em muitos lugares as pessoas me conhecem como baiano e outros como Rafael Santana. Me sinto familiarizado nos dois nomes, porque meu nome é Rafael Santana e carinhosamente eles me chamam de baiano por nascer na Bahia. Tá tudo certo. Rafael Santana, lateral direito, fica bem melhor no futebol do tocantins então? É, fica legal. Do jeito que a torcida se sentir à vontade, me chamar, tá tudo certo também. Rafael Santana, como é que tá o trabalho do professor Prima? Você que tá chegando de uma equipe que ele estava dirigindo o ano passado lá em Macapá, o Independente. Cara, o trabalho tem sido feito bem, né? A gente tem trabalhado todos os dias bem forte pra que possamos chegar assim na estreia bem. E a gente foi feliz, né? Conseguimos lá em Macapá, no Independente, a vaga da Copa do Brasil, né? Infelizmente não fomos campeões, mas deixamos o time no cenário e aqui não vai ser diferente. Aqui queremos não só a Copa do Brasil, queremos também o título, estamos trabalhando pra isso. Claro, respeitando todas as equipes, com os pés no chão. Creio que com o trabalho a gente consegue, né? Eu tenho um ditado pra mim, que é pra minha vida, que o trabalho devolve. E assim como eu falei com ele lá, quando ele chegou, o trabalho devolve, devolveu a Copa do Brasil pra nós, devolveu um nome lá no cenário, graças a Deus deixamos nosso nome lá. Esperamos aqui fazer ainda mais, não a mesma coisa, porque a gente sempre quer mais. Esperamos fazer ainda mais aqui no Tocantins, pra que possamos assim ser campeão, ser campeão e colocar o União Atlético Clube no cenário. O que esperar dessa estreia do dia 27, dentro de casa, contra o Bela Vista? Uma equipe que você não conhece, mas tem muitos jogadores do grupo que já jogaram contra. A expectativa são boas, né? As estreias sempre a gente quer começar ganhando, a gente tem trabalhado pra isso. Eu conheço um pouco o Bela Vista, porque tive um amigo que jogou lá, e jogou comigo no Independente, então ele me falou um pouquinho sobre o clube, respeitando lá, a gente tá trabalhando aqui, né? Creio que iremos fazer uma boa estreia, Deus vai nos abençoar, estamos trabalhando pra isso. E é isso, cara. A gente espera que a torcida compareça também, pra que possamos assim fazer uma linda festa junto a eles, e sair de campo com os três pontos. Boa sorte. Muito obrigado, viu? Deus abençoe.